O MEIO É MENSAGEM Magluhan disse que o meio é a mensagem. De fato, a mensagem radiofônica tem, nos últimos anos, avançado, crescido e ido para múltiplas plataformas. Continuamos agora discutindo o que fazer com a mídia rádio e como utilizar o áudio como ferramenta essencial de conteúdo. Gabi, queria perguntar. Eu digo para meus alunos que o jornalista de hoje é um one-man paper. Quando começaram os jornais, lá no século XVII, o jornalista apurava, escrevia, ia para a tipografia, colocava as poesias, imprimia e vendia na rua. Quando você procura um perfil para produzir conteúdo em uma agência, qual é o perfil? Alguém que gosta de áudio? Alguém que faz jornalismo? Porque, pergunto isso porque, no primeiro semestre, quando eu encontro meus alunos de mídias digitais, eu pergunto, o que você quer ser? E é tão grande o leque de coisas que esse aluno quer ser, que você fala, o que é mídias? O que será conteúdo? Como é que você escolhe alguém para trabalhar com você em áudio? O que é muito engraçado é que, primeiro, a gente tem que adequar o nome da função, né? Porque cada vez surge mais uns nomes, assim, absurdos, tipo, eu sou content lead, content digital e performance data lead gigante, coisa que meu pai não entende de jeito nenhum. Mas, primeiro, quando eu já falei para o pessoal na agência, sabe? Parem de pedir para contratar um design ops. As pessoas precisam se acostumar ainda com essas novas nomenclaturas modernas. Mas quem eu procuro? Eu procuro alguém que faça conteúdo. E que alguém que saiba se adaptar. Juliana falou muito isso, Thiago, Álvaro, todo mundo falou. Que é preciso saber se adaptar. Então, eu procuro alguém que saiba fazer conteúdo de qualidade e que esteja aberto para possibilidades. Hoje, a galera mais jovem, como tu falaste, eles vêm para fazer digital, para fazer digital, para fazer digital. Mas, às vezes, a gente tem que adequar algum tipo de produto para fazer para rádio. E eu tenho alguns amantes de rádio lá no meio que eu sei quem trazer. Mas o profissional de agência é muito jovem hoje. Muito jovem. E eles vão atingindo, como é que eu vou te dizer, cargos mais altos, digamos assim, muito mais rápido do que a gente da antiga demorava. Se é que posso dizer assim, porque eu também sou da antiga. A gente demorava um pouco tempo a mais para progredir. Hoje se progride muito rápido. E eu acho que é uma coisa que eu falo para todo mundo que entra na agência e quando a gente fala de rádio, é um mantra de publicidade. Tenta não tirar uma pessoa de uma plataforma para outra. É que nem a gente tem no Instagram, eu não consigo colocar link na legenda. Uma das coisas mais irritantes é aquilo de acesse o link no perfil. Gente, o Instagram não nasceu para ter link e deu. O Instagram para foto, deu. É uma rede de coisa bonita. Para com isso de acesso, link, só se tu tem muito interesse para lá. A mesma coisa o rádio aprendeu. Agora eu lembrei da suíte, o rádio aprendeu a fazer. Estou fazendo isso aqui para saber os bastidores. Vai lá, tem mais conteúdo. Porque o rádio fazia muito errado quando começou de tentar se adaptar. Isso era, sei lá, a Juliana é uma grande produtora de conteúdo e agora ela mudou de profissão. Acesse o link para saber qual profissão ela foi. Gente, sério, não dá para fazer isso. E o rádio fez muito errado isso no começo. Então o rádio agora está se adaptando, está entendendo como passar coisas para podcast, passar coisas para redes sociais. E daí o perfil que tem que vir de profissional. E olha, eu demoro, eu estou demorando quase dois meses normalmente para contratar pessoas para um time de digital. Essa adaptação não é fácil. Isso que eu contrato no Brasil inteiro, porque com a pandemia a gente viu que todo mundo pode trabalhar de home office, eu não preciso mais contratar em Porto Alegre ou São Paulo, que é onde tem agência aqui no Brasil. E está demorando muito para contratar. Vem todo mundo jovenzinho, redes sociais, site, experiência interativa. Está difícil, mas quem eu contrato, eu contrato quem é versátil e adaptável. O principal. Tiago, você falava aí no chat de Raiopilha. Antes de você falar, dizia que durante a pandemia a BBC em Londres distribuiu 50 mil raios Apilha entre seus britânicos, porque tinha gente que estava isolada e não podia ouvir. Então a rádio na Europa continua sendo importante. Qual é o seu adendo sobre a Rádio Apilha? Lembrei da BBC. O adendo que eu queria fazer sobre o rádio de Apilha é um negócio bem cultural. Hoje, praticamente todos os celulares saem com o chip FM ativado e você tem o rádio pelo ar no celular. Você não precisa de rádio de pilha mais. Você não precisa comprar o rádio de pilha. O próprio celular é o rádio de pilha. E por incrível que pareça, as pessoas não percebem a parte do ar, a transmissão do ar no celular. Só conseguem buscar o rádio no streaming com o celular. Então você vê que é um detalhe bem pequeno, mas é só um detalhe cultural. Não há barreira de tecnologia, o dispositivo está disponível, o sinal está disponível, todas as condições existem. E esse detalhe que a pessoa tem o celular, o celular tem o chip FM, ela poderia ouvir pelo ar o sinal do ar e ela busca o streaming, tem feito que a cada ano o consumo de streaming tem dobrado nas emissoras. E ele tem ganhado tal proporção que hoje o consumo do streaming, cerca de 50% dele é no mesmo raio de cobertura do que o dial, do que a transmissão do ar. O outro ponto importante é que, em questões de métrica de pesquisas sobre a transmissão do ar e sobre a transmissão da internet, a internet hoje já representa cerca de 10% de todo o consumo e alcance que tem do ar para a própria emissora. E o que está impulsionando isso é o celular. Então, com o passar do tempo e essas novas gerações que estão 100% habituadas com o celular, esse consumo tende a explodir e talvez até inverter essa curva. Esse era o adentro que a gente queria fazer. Tiago, mas isso tem a ver com uma política, não é? Aqui na CETA a gente discute muito essa questão, que todos os celulares do Brasil deveriam sair de fábrica com um chip de TV digital aberta e um chip de rádio. A questão é que muitos celulares, muitos smartphones não são comprados no Brasil. A maior parte das pessoas não sabe. E também me parece a mim, como acadêmico, que também falta uma comunicação, às vezes, das emissoras para falar com as pessoas desse motivo. E pensando nisso, só muito rápido, uma anécdota interessantíssima aqui. É, o iPhone, alguém está falando aqui, o iPhone não tem, mas isso é uma decisão própria da Apple, própria, que quebra uma regra no Brasil que existe. Mas falando de rádio, uma anécdota muito simples, muito rápida. Eu, antes de morar no Brasil, morei no Seminário dos Estados Unidos e trouxe um celular que eu usava lá. E em uma situação que minha sogra teve, aconteceu que quebrou o celular dela e emprestou o celular e um dia ela ligou desesperada porque alguma coisa, tinha uma bomba que explodiu. E não era uma bomba, quando ela tocou, estamos falando de 10 anos atrás, o dial do celular tinha que ser disparado. E o dial estava parado e era o rádio. Por quê? Porque nessa época ninguém sabia. Então, o rádio, por isso que eu falava no início, que o que muda, talvez, é a forma de que você recebe essa onda radiofônica, mas em definitiva está. E talvez deveríamos, cada um desse nosso lugar, explicar para as pessoas que podem ligar. O iPhone e a Apple é uma política que eles têm, que eu não vou discutir essa questão, mas eles preferem pagar, em alguns países, multa e não colocar o chip dentro do sistema. Mas poderia ser uma questão. De todas as maneiras, me parece, e para finalizar, o áudio é importante. De novo, a forma que você recebe e a linguagem que você usa vai depender, talvez, da plataforma. E para finalizar a conversa, estamos acabando a pandemia. Os números da Next Dial mostram que o aumento é significativo. Os números de outros índices, não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, mostram que o consumo de áudio aumentou. Nesse caso, primeiro vamos fazer o Tiago, e depois vamos fazer o inverso. Como você vê o processo? Ou seja, aumenta, sim? Mas como as emissoras brasileiras vivem isso? Elas estão entendendo o que é importante, que a pessoa ouça, e não há forma como o óbvio, e os canais para distribuição são importantes? Ou ainda estamos muito longe de entender essa coisa da multiplataforma e o multicastro para discutir recepção de áudio? Eu tive a oportunidade de conversar com diversos rádios difusores ao longo dos últimos dois anos. E há um claro divisor de águas, março de 2020. Até essa data, a internet não era visto como algo importante para o rádio. Havia muita discussão do tipo, será que alguém escuta mesmo rádio via internet? Será que tem audiência ali? Será que o anunciante tem interesse nesse inventário? Como é que eu lido com esse negócio? Até porque, no mercado corporativo, hoje, boa parte da verba vem de empresas com base de tecnologia. E essas empresas com base de tecnologia têm uma cultura mais agressiva com relação à compra de mídia. E o rádio não sabe lidar com essa cultura agressiva. Aí veio o isolamento social. Como a gente viu no estudo da Next Dial, estourou, cresceu muito a audiência das emissoras nesse período. Boa parte da verba publicitária também acabou saindo dos veículos offline e indo para o digital. Aí os rádios difusores mudaram totalmente o pensamento, que é preciso investir nesse negócio de streaming. Preciso ter estabilidade. Preciso ter um bom aplicativo. Preciso estar nas smart speakers. Ter uma programação. Não, eu preciso olhar com mais carinho sobre o que eu vou fazer com esse negócio, porque eu tenho anunciante procurando, eu tenho ouvinte consumindo, e há claramente um movimento do mercado publicitário de direcionamento de verba para o digital. Então, mudou totalmente. De março para cá, o que o rádio não fazia, ele passou a fazer. Que é, pelo menos, buscar. E se preocupar em contratar fornecedores de qualidade, desenvolver conteúdos de qualidade. Óbvio que estão tudo ainda no comecinho, mas a preocupação, pelo menos, já existe. Essa foi a grande transformação nesse pequeno espaço de tempo. Álvaro, como é que você vê isso em termos de negócio? Março de 2020. Eu acredito que seja um divisor de águas para o planeta. Acho que todo mundo entendeu aí que o processo funciona de outra forma. Eu acho que ficou nítido a diferenciação de consumo, como o Tiago disse. Eu acho que também há uma tendência, a partir daí, de uma profissionalização do meio rádio. Não que nós não tenhamos profissionais, mas muitas emissoras, eu me lembro da Aberte fazendo campanha para disponibilizar os apps de utilização para streaming, porque as rádios não tinham interesse. O cara, não, não precisa, não, isso aí não, não. E, assim, site, tinha uma galera que fazia site, que, assim, não, eu tenho um sobrinho que mexe com esse negócio de internet, então, ele faz o site aí, está tudo bem. E agora parece que o pessoal entendeu que tem que profissionalizar. Então, não é um site, eu preciso de uma plataforma, não é um appzinho de streaming, eu preciso ter realmente um app poderoso, eu preciso ter acesso, eu preciso ter máquina, eu preciso ter conteúdo em nuvem. Então, ainda é difícil, porque nós estamos falando. Aí entra uma outra questão que eu acho que é importante, que está dentro das emissoras, não só de rádio, mas das emissoras de TV, dos veículos de comunicação, que é o fato de que talvez nós nunca tenhamos tantas gerações diferentes no mesmo ambiente corporativo, tecnicamente falando. Então, você tem emissoras que o dono é um baby boomer, que o gestor é um X, mas o conteúdo é para um milênio, mas quem está ouvindo também na internet é um Z. enfim, são tantas gerações conjuntas, e aí você também tem uma dificuldade de comunicação interna, porque você chegar para o dono de uma emissora e dizer então, veja só, a gente não precisa mais desse material, deste formato, a gente pode passar isso para dentro da nuvem, passar para um software de gerenciamento, enfim, esses dias vem de um evento do IAB, um profissional dos Estados Unidos está falando das novas profissões dentro da questão do áudio, e aí tem os designers de voz, que são os caras que desenvolvem perfis de voz para as smart speakers, para games, então, imagina o quanto nós estamos distantes disso, nós temos alguém trabalhando com isso? Temos, mas é um setor gigantesco, que é o mercado mundial, e nós ainda estamos brigando para disputar um espaço que a gente acha que a Transamérica, a CBN, a Bandeirantes, ficam se acotovelando empresarialmente, eles não entenderam que o mercado está crescendo, a gente precisa valorizar o mercado, talvez experiências como a da CNN agora com a Transamérica abram uma janela interessante para parcerias, para investimento, para outros perfis, o mercado brasileiro ainda era muito resistente, e a questão da pandemia talvez tenha sido o grande divisor de águas, porque algo que o pessoal olhava, um dia eu vou fazer, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, em algum momento eu vou fazer, agora ficou com data, porque quem não fez de março até agosto, quem não fez de março até dezembro de 2020, talvez não consiga mais entrar nesse bonde da história. Então, todo mundo teve que se alvoroçar, correr atrás para fazer algo diferente, seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista de pessoal, de investimento, de negócio. Então, eu concordo com o Tiago e com as meninas, acho que teve um diferencial grande aí, e vai ser sentido ainda o eco disso por muito tempo, a gente ainda está só no topo dessa crista da onda, a gente ainda vai sentir o eco disso por bastante tempo. E, Gabi, e vocês que produzem conteúdo para vender a clientes, o cliente já entendeu isso? Eu acho que sim, e eu fico muito feliz de estar falando com gente que está produzindo conteúdo, e de gente que está tentando colocar na cabeça dos mais novos quanto o rádio é importante, porque hoje eu ainda vendo muito pouco rádio, eu consigo vender muito pouco rádio, muito pouco conteúdo de rádio, a gente vende podcast, de mais de pegar o ano passado, do investimento em mídia do ano passado, menos de 3% foi para a rádio, a gente conseguiu vender para a rádio, é muito pouco. Então, acho que o negócio é estimular esse pessoal que sim, produzir para a rádio é legal, que a gente tem tantas possibilidades, que a gente tem tecnologia para explorar ainda, eu acho que é uma das mídias que tem mais tecnologia para explorar, entre todas que a gente tem, ela não é nada muito, a gente não tem feito hoje nada muito, uau, em tecnologia, a gente mudou para FM, a gente começou a ter diferentes tipos de programação, passar para podcast, colocar o áudio no site, mas eu acho que é a mídia que tem mais espaço para crescer, e se essa geração mais jovem se empolgar com rádio, a coisa só vai, e eu consigo vender mais. Tá certo. E vocês, Juliana, como vocês veem isso que produz e vendem? Você está nos dois mundos juntos, você produz e vende. E aí, vende para quem? Para todos? Eu tenho conversado desde março, eu converso com o radiodifusor dia sim, dia não, até para a montagem do nosso modelo de negócio, para atender a demanda do meio rádio, o que eles precisam, e assim, não só a questão da tecnologia, de investir em aplicativo, em melhorar o digital das rádios, houve um desespero por parte do radiodifusor, porque ele perdeu receita, uma média de 70%, foi a queda da receita do meio rádio, ou seja, os anunciantes foram embora do dia para a noite, porque quem é o tipo de anunciante de rádio fora do Vecho Rio São Paulo? É serviço, e o serviço fechado não tem anúncio, então foi muito difícil, o rádio já é resiliente por natureza, o meio rádio já é um, e o radiodifusor é muito resiliente, e ele passou esse período, enquanto ele estava, mesmo sem receita, ele começou a fazer investimento no digital, começou a ver que isso é uma oportunidade, mas também eles começaram a perceber que para 2021, eles precisam fazer investimento em conteúdo, porque assim, não basta eu ter o melhor som, eu estar na internet, no aplicativo, em todos os mídias, se eu entregar um produto ruim, se eu entregar um produto que é igual a todo mundo, ou que eu toco a mesma música que todo mundo toca, ele já começa, o que eu acho positivo nisso é que o meio rádio em 2021, ele cresce não só do ponto de vista tecnológico, mas ele cresce no discurso, ele vai ficar mais qualificado, porque os radiodifusores, eles já olham para isso como oportunidade, então como eu vendo syndication, conteúdo, eu trabalho muito mais assim, com conteúdo, eu vejo a demanda deles, eles querem conteúdo qualificado, criaram uma inteligência de mercado para vender esse conteúdo, então eu quero um conteúdo mais de medicina, eu quero um conteúdo de prestação de serviço, eu quero política aqui, ele já começa a construir a programação dele muito mais estratégica, já começa a criar conteúdos locais, eu percebo que a pandemia possibilitou ao radiodifusor dar um break assim no trabalho, vamos parar e repensar o que a gente tem que fazer, e aí foi quando eles começaram a olhar para o digital e agora para o conteúdo, eu acho que é fundamental. Perfeito, estamos fechando, agradeço muito a todos, os quatro, pela participação, eu sou um fanático do rádio, falei isso, grande parte da minha tese de doutorado sobre a Rádio Nacional de Portugal e como ela trabalhou com os imigrantes e transformou a lusofonia para fora de Lisboa para os cinco continentes, acredito que o rádio continua sendo importante, mas eu acredito que como o meio da mensagem, de novo, depende do lugar que você ouve, o que importa é que você ouça rádio e com uma narrativa interessante. Obrigado a todos, fechamos por este ano o Seed Experience, espero que o próximo ano possamos juntar-nos ao vivo, de forma, não radial, não de radiovisual como falam alguns, senão ao vivo no Congresso da SET no ano que vem. Obrigado a todos. o Seed Experience, 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 o Seed Experience,